Eu vou pedir então para quem quiser, tiver com alguma dúvida ou quiser me interromper durante a apresentação, fiquem bem à vontade. Não sei se eu vou conseguir dar conta de um chat ou alguma coisa assim, mas se precisarem, se quiserem, podem ir me interrompendo ao longo da apresentação. A ideia, como o Vinícius já falou, é falar um pouquinho para vocês sobre uma leitura crítica de artigos científicos, já que muitos de vocês, estou vendo que tem algumas pessoas conhecidas aqui de Pelot, mas imagino que em Petrópolis também muitos de vocês têm essa dúvida, será que esse artigo é bom? A ideia inicial, quando em contato com a TN, era apresentar para alguns alunos da graduação de vocês, mas acabou que algumas pessoas, além da graduação, deve ter alguns colegas aqui do mestrado, doutorado, que estão compartilhando aqui com a gente, espero corresponder às expectativas de vocês. Mas a ideia é abordar um pouquinho da relevância do porquê que é importante a gente ter uma boa pergunta de pesquisa, já ali no início, quando a gente vai escolher esse artigo na hora de ler ele, de apresentá-lo, demonstrar para vocês que existem diferentes checklists que podem ajudar vocês a identificar qual seria esse bom artigo, e também apresentar alguns aspectos importantes que vocês vão lendo na hora de consumir esse artigo, que seria bem importante. E aí a ideia inicial partiu em conversa com a professora Tayane, que ela disse que boa parte das dúvidas de vocês vinha disso. Professora, eu não sei muito bem quando identificar se um artigo é bom para eu apresentar ele, seja numa liga ou seja para discutir, e eu iria ainda mais. É muito difícil na hora de que vocês se formarem, por exemplo, e quiserem ser atualizados constantemente com uma prática clínica baseada em evidência, é talvez muito difícil identificar um artigo que justifique vocês usarem aquele artigo para fazer uma conduta clínica, para continuar fazendo o que vocês já fazem ou muitas vezes mudar. Então, tem algumas coisas que a gente precisa identificar, e peço desculpa aos colegas do mestrado, doutorado, algumas outras pessoas, que talvez em alguns pontos eu tente ser o mais fácil possível para que todos me compreendam. Essa aula poderia ter uma série de abordagens, poderia ter uma série de jeitos de ministrar ela, mas eu tentei deixá-la o mais simples possível para que todos entendessem. Já no começo eu deixo aqui uma série de referências que podem nos ajudar, ou que podem beneficiar vocês para quem quer descobrir um pouco mais. A Associação Americana de Odontologia lançou em 2014 uma série de manuscritos, são 10 artigos que ajudam a gente a saber um pouquinho melhor de como ler melhor os nossos artigos, de como fazer de fato uma odontologia baseada em evidência. São 10 artigos e parte deles, quase todos eles, se dividem ali de quando eu estou lendo um artigo do tipo ensaio clínico, quando eu estou lendo um artigo do tipo revisão sistemática, estudos de diagnóstico, então são uma série de 10 artigos que vocês podem consumir caso queira. Um dos grandes problemas, e isso não é só para odontologia, é que à medida que a gente tenta investigar na literatura o que se tem, a gente se depara com um mundo de coisas. Aqui a gente vê que à medida que os anos vão passando, lá de 2013 até 2012, que foi quando esse estudo tentou investigar, a gente vê que o número de estudos, o número de artigos publicados, vem crescendo anualmente. E é quase impossível a gente conseguir dar conta de ler tanta informação que é produzida ao redor de todo mundo. E uma das melhores condições que vai começar a nos propiciar de onde partir, como pegar esse monte de evidência que existe, tantos pesquisadores produzem tantas coisas, é a gente começar a ter em mente uma pergunta. Perguntas essas que se a gente for bem inespecífico, talvez a gente não consiga, nesse ponto, achar um artigo. Por exemplo, já que a gente está aqui numa liga de, por mais que seja periodontista, vocês vão ver que ao longo da apresentação vão falar várias coisas de periodontia, mas aqui, por ser uma liga de cirurgia, cito como esse exemplo, ah, preciso, o que eu preciso saber sobre extração de terceiros molares? Essa é uma pergunta altamente inespecífica para esse momento. E talvez, se vocês têm uma pergunta como essa, ou, por exemplo, estou vendo alguns alunos da cariologia aqui, ah, preciso estudar sobre selantes de fósforos e fissuras, o que eu preciso saber sobre selantes? Talvez essa pergunta ainda seja muito ampla, muito vaga, e uma das recomendações que eu diria nesse momento é, talvez não seja a melhor hora de ler um artigo científico. Se eu preciso entender muitas coisas ainda, do que é uma extração de terceiro molar, o que é um selante de fósforos e fissuras, talvez o melhor caminho seja dar um passo para trás e começar a ler livros, livros, textos, que sejam de base para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre aquela área, sobre aquele estudo. E aí a gente tem que começar a pensar em perguntas um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais específicas, que vão nos ajudar a nortear a prática clínica, ou até escolher qual é esse melhor artigo. E essas perguntas, elas podem ser divididas em quatro pontos, em quatro naturezas diferentes. Uma delas é uma pergunta terapêutica ou preventiva, por exemplo, se o selante de fósforos e fissuras e o numérico é melhor para a prevenção de cárie do que a ausência de selantes, ou não fazer selantes. Então eu estou vendo uma terapia, se ela é melhor ou não do que outra. Existem também os estudos do tipo etiológico, que eles medem se um fator de risco pode ou não agravar uma doença. Existem também os estudos do tipo diagnóstico, que a gente vai medir se determinado exame consegue, de fato, ou não diagnosticar uma doença. E os prognósticos, que vão medir, de fato, qual é o prognóstico que a gente tem de uma terapia, ou de um acompanhamento em si. E aí a gente, vindo daquela pergunta bem ampla, do que eu preciso saber para a distração de terceiros molares, por exemplo, a ideia é que vocês tenham em mente que a gente tem que começar a pensar em perguntas mais específicas. Que a gente vai responder uma lacuna bem pequena da literatura, mas que a gente vai conseguir responder ela bem. E essa pergunta específica, ela vai partir sempre de uma pergunta clínica, que vocês evidenciam de alguma forma, e ela vai se basear sempre nessa estratégia, que a gente vai chamar de estratégia PICO, nesse exemplo. Onde PICO é um anagrama para quatro coisas que vocês precisam ter em mente na execução dessa pergunta de pesquisa. Que é qual é a população de vocês. E quando a gente fala em população, entendam não só indivíduos, não só pessoas, mas a gente pode pensar em população como cultura de células, como animais, caso a gente queira estudar, apresentar um artigo em modelo animal. Corpo de prova, caso a gente esteja envolvendo alguma área de materiais dentários, alguma coisa assim. A gente tem a intervenção, é obviamente quando a gente aplica no tipo de estudo que se executa algum tipo de intervenção, algum grupo de comparação, e qual seria o O aqui, seria de desfecho, outcome em inglês, que seria qual é de fato o que eu quero avaliar. É óbvio que essa intervenção aqui, ela vai se aplicar muito mais para aqueles desenhos experimentais ditos ensaios clínicos, que são aqueles que o pesquisador faz uma intervenção nas pessoas. Mas a gente pode ter outros exemplos, que a gente vai denominar como um grande grupo às exposições. Que aí a gente pode aplicar qualquer coisa, seria o diagnóstico, saber se eu preciso ou não preciso fazer uma radiografia, por exemplo, para diagnosticar lesões de cárie, interproximais, fatores de risco, se uma determinada condição piora ou não a outra. E todas elas a gente vai tentar de alguma forma, seja qual for a pergunta que vocês tenham em mente, usar uma estratégia pico nessas características para buscar os nossos artigos. E aí, com essa estratégia pico, a gente vai usar ali a melhor evidência científica disponível que a gente tiver para, de fato, começar a fazer a odontologia baseada em evidência. É óbvio que a gente não deve esquecer que a odontologia baseada em evidência, ela também vai se basear num tripé. O tripé é esse que não basta a gente ter ali o melhor artigo, ter o topo da evidência, o melhor artigo já publicado, se a gente não considerar a experiência do profissional, ou seja, se eu tenho uma ultra técnica super moderna, que precisa de um aparelho muito moderno, e eu não sei manejar esse aparelho, eu não tenho experiência com aquilo, então eu não posso basear a minha conduta para fazer isso, porque a minha experiência clínica é muito pequena nessa área. E também, outra coisa muito importante é sempre ponderar quais são os valores e preferências dos pacientes. De nada adianta eu querer fazer uma terapia no paciente, se por algum motivo ele é contra, se aquela terapia é muito cara para ele conseguir pagar. Então, a odontologia baseada em evidência, para que a gente consiga escolher esse artigo, o primeiro ponto, deve considerar esses três aspectos. E aí, algumas coisas como a experiência clínica, a gente vai aprendendo. Se for preciso se apropriar desse equipamento, a gente vai se apropriar. Se for preciso treinar uma determinada técnica cirúrgica, ou uma forma de atender o paciente, a gente vai buscar isso. As preferências do paciente, infelizmente, a gente não consegue mudar. Isso a gente tem que ir dialogando com o paciente e conseguir descobrir. Mas a melhor evidência científica, a gente vai atrás, sempre que possível. E para isso, os pesquisadores fizeram essa pirâmide. Vocês vão ver que existem diversas alterações dessas pirâmides. Elas podem ser um pouquinho mais diferentes do que o que está apresentado aí. Mas vocês vão ver que tem um nível de evidência que, à medida que a gente sobe, vai chegando mais no topo dessa pirâmide, a gente tem um nível de evidência melhor. E, à medida que a gente desce, a gente tem um nível de evidência pior. E também um risco de viés pior. O que é risco de viés? Seria um erro sistemático, um erro contínuo que o estudo apresenta, que o estudo executa de alguma forma, de forma bem simplória, o que é o risco de viés. E aí a gente vê que, por exemplo, as opiniões de especialistas, ela está lá embaixo, na pirâmide de evidência. Muitas vezes eu já vi alguns colegas, ou mesmo vocês, se questionando, ah, mas esse artigo foi escrito por fulano de tal. E fulano de tal é uma grande pessoa, é um grande pesquisador da área, ou é uma pessoa muito influente, ou até algumas coisas como as mídias sociais. Ah, fulano tem 100 mil seguidores no Instagram, então é um grande expert nessa área específica. Mas isso, se não existe um processo para que aquela evidência, que aquela pessoa publicou, essa pessoa passou, aquilo é uma mera opinião do especialista e ela deve ser encaixada numa posição mais abaixo da pirâmide do nível de evidência. E à medida que a gente vai subindo, a gente vai passando ali pela série de casos, estudos observacionais, casos de controle, transversais, estudos de corte, os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas, que são o topo da nossa evidência. Então, a gente pode partir do pressuposto, se eu conseguir formular uma pergunta de pesquisa bem específica, se eu conseguir preencher toda a minha pico ali, seja ela qual for, seja qual for o tipo de pergunta que eu tenho, eu vou buscar uma revisão sistemática e eu vou conseguir, finalmente apresentar essa revisão nos encontros da minha liga, ou vou conseguir referenciar esses estudos nos meus trabalhos, porque uma revisão sistemática é o topo da evidência. E aí a gente vê um dos problemas. Na minha tese, um dos artigos que a gente buscou foi tentar ver qual era a tendência dos estudos do tipo de revisão que a gente tinha até o momento em odontologia. Aí para isso a gente fez uma busca, toda a literatura tentando identificar qual era a quantidade de revisões sistemáticas que a gente tinha até o momento. E aí o que vocês podem ver é que lá entre 2000 e 2003, a gente tinha menos de 6% das revisões que eram publicadas, eram revisões sistemáticas nesses anos. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai se especializando em algumas coisas e entre 2012 e 2015, a prevalência de revisões sistemáticas em odontologia chegava a mais de 50%. Então a gente tem uma grande quantidade de revisões e ainda que a gente queira, vai ser difícil conseguir consumir essas informações de uma maneira precisa e conseguir ter uma boa quantidade. E aí a gente fica na ideia de, tá, eu já escolhi mais ou menos minha pergunta, eu tenho uma ideia de como eu consigo preencher ali a pico, eu sei quais são os meus pacientes, qual é o tipo de exposição que eu quero, com quem que eu quero comparar essas pessoas e o que que eu quero avaliar, qual é o desfecho que eu quero avaliar. E onde é que a gente vai buscar essas informações? Uma das opções é, vocês são da Liga de Cirurgia e de Tomatologia, é ir nas revistas importantes da área. É um dos caminhos, mas a gente se depara com alguns problemas. Por exemplo, a Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, ela é uma revista já bem conceituada da área de vocês, mas ela publica 12 edições por ano. E em cada edição dessa vai ter, sei lá, 10, 15 artigos. Já na minha área, a gente tem o Journal of Clinical Pronatology, que também publica 12 edições por ano e cada edição um mundo de artigos. E aí fica difícil saber, conseguir se apropriar de toda a evidência. Não se relaciona diretamente à rotina clínica, desculpa, a leitura crítica dos estudos, mas, como eu sabia que alguns alunos, mestrado, doutorado, e ainda aqui uma dica interessante, em cada uma dessas revistas, ela publica um newsletter, que é a cada artigo novo que sai dentro dessa revista, ela envia para vocês e diz, ó, saiu um novo artigo aqui, o título é esse, o resumo é esse, e a gente pode consumir, caso queira, e essa é uma das principais formas de, pelo menos, tentar se manter atualizado dentro das revistas que a gente mais gosta. Mas isso é só um parêntese. Uma outra forma de buscar essas informações vem de consumir artigos de outros pesquisadores que já leram e tentaram criticar o que a literatura produz. Por exemplo, lá em 2016, a gente ficou na dúvida se um dos bochechos usados ali, um dos colutórios que a gente usa, que o paciente pode usar diariamente, ele seria efetivo, que são os óleos essenciais. Para isso, então, o nosso grupo de pesquisa fez uma revisão sistemática que buscava ver se, de fato, esses bochechos com óleos essenciais, eles seriam efetivos para o controle da gengivite e controle do biofil. A gente conseguiu publicar esse artigo e outros autores dessa revista aqui, Journal of Evidence-Based Dental Practices, leram o nosso artigo, acharam interessante ou não acharam possível de ser criticado e aí eles fizeram um outro artigo comentando sobre o que a gente tinha lido, sobre o que a gente tinha achado, sobre o que a gente tinha encontrado na outra revisão. Por que eu estou citando isso daqui? Porque talvez essas revistas, como a Journal of Evidence-Based Dental Practices, a Jada e alguns outros periódicos, elas lançam alguns comentários criticando outros estudos e ler esses comentários que outros pesquisadores fazem de outra evidência publicada, talvez seja uma forma muito importante ou um dos passos iniciais que a gente pode ter para começar a ler as evidências de uma forma mais crítica. Então isso aqui fica uma dica de que não é esse jeito que a gente vai encontrar os artigos ou conseguir lê-los, mas é uma das melhores formas que a gente tem para ver o que outras pessoas leram, o que elas criticaram, o que já existe e começar a aprender um pouco mais sobre essa tarefa bem difícil que é de ler criticamente um artigo. Então tá, eu determinei minha pergunta pico, determinei todas as características, sei mais ou menos quais desenhos experimentais eu quero, se eu quero uma revisão sistemática, se eu quero um ensaio clínico ou se a minha pergunta ela não cabe um ensaio clínico. Por exemplo, eu quero saber se fumo piora ou está associado com câncer. uma das coisas que se estuda bastante na área da estomatologia não seria ético começar a fazer as pessoas começarem a fumar para desenvolver, para conseguir descobrir se o câncer está associado com se o fumo está associado ao câncer. Então a melhor forma seria ver estudos observacionais, deixar as pessoas que querem fumar, fumar, as pessoas que não querem fumar, não fumar e aí ver se as pessoas ao longo do tempo desenvolvem câncer. Então o pesquisador não faz nenhuma observação nisso. E aí seria um estudo observacional. E aí com base nessas orientações todas a gente vai buscar essas informações. E um dos melhores, existe uma infinidade de bases de dados que a gente pode procurar, uma infinidade de cantos que a gente pode procurar. um deles que provavelmente vocês já conhecem é o Google. O Google tem uma ferramenta que se chama Google Acadêmico que nos ajuda, que tem uma grande quantidade de artigos que a gente pode ir lá e procurar. Mas uma das bases que eu recomendo fortemente é essa daqui mais à esquerda de vocês, que é o PubMed. Ela é uma base que publica basicamente artigos em inglês, mas tem algumas outras áreas também, tem alguns outros estudos em outras línguas também, mas basicamente publica estudos em index, ou tem, contém estudos nelas na área da biomedicina que vai nos contemplar muito bem. Como acessar essas bases, como entrar nessas bases, como procurar elas? Se a gente sabe o Google, sabe pesquisar coisas no Google, de uma forma ou outra a gente vai conseguir buscar também. Mas para cada uma dessas bases existe um processo, existe um jeito certo de buscar bem, sistematicamente, as informações ali, mas de antemão, se vocês estão na dúvida, tenta usar o que vocês sabem para buscar no Google, vocês vão conseguir se dar bem com boa parte dessas bases de dados aí também. E aí a gente volta para a pergunta lá do começo da aula. O que eu preciso saber sobre extração de terceiros molares? Se a gente for tentar se basear simplesmente nessa pergunta, vai ficar bem difícil. Por mais que a gente tenha bastante boa vontade, tempo, porque eu sei que a lua de graduação tem bastante tempo, eu sei que vai ficar difícil a gente conseguir ler 5.240 estudos. para esse momento, como eu disse, volta, dá um passo para trás, pega ali o Neville, ou qualquer outro, Neville na estomatologia, qualquer outro livro da cirurgia, e vai estudar sobre extração de terceiros molares lá. Mas se a gente começa a filtrar um pouquinho mais, e ser um pouquinho mais específico, a gente vai, por exemplo, tentar descobrir se em pacientes adultos que precisam de extração de um terceiro molar, se eu administro ou não um antibiótico, eu vou reduzir a chance desse paciente ter algum tipo de infecção pós-operatória. Então, com isso, eu já consigo montar mais ou menos aquela estratégia pico. Paciente adulto que precisa de extrações dentárias, esse é o P dos pacientes. A intervenção é dar antibiótico para esse paciente profilaticamente. A comparação aqui pode ser não dar antibiótico. E o desfecho seria algum desfecho de dor ou de infecção pós-operatória. E aí, na hora que eu começo a cruzar essas informações e ter uma pergunta mais específica, aí a quantidade de estudos já baixa muito, já baixa bastante. E 299 ainda é uma grande quantidade de estudos, mas talvez fique mais fácil de a gente começar a filtrar algumas coisas a partir daí e escolher, de fato, o melhor artigo que possa nos ajudar. Um dos focos que eu poderia dar para essa aula é tentar ver a quantidade de risco de viés que um estudo tem ou tentar pensar o quanto que esse estudo tem uma qualidade alta, uma qualidade baixa, por algumas ferramentas que já se tem publicada ali na literatura. Existem algumas ferramentas, existem algumas escalas que vão nos ajudar a ver esses critérios e decidir direitinho se eu tenho um estudo com alto risco de viés ou se eu tenho um estudo com alta ou baixa qualidade. Mas para usar essas ferramentas nessa fase agora, acho que a gente precisaria avançar muito mais. uma das coisas que eu vou propor para a gente a partir de agora é que a gente vá avaliando o estudo sessão por sessão. E para nos ajudar nisso, existem na literatura alguns checklists. Pesquisadores pensaram, pararam e pensaram assim, o que eu preciso escrever na hora que eu estiver redigindo, na hora que eu estiver digitando um ensaio clínico, por exemplo. Então, eles elencaram ali uma série de coisas que eu vou precisar, quase que obrigatoriamente, ter no meu artigo para que eu consiga reportar tudo que um ensaio clínico precisa. E isso vocês vão encontrar num checklist que se chama Consorte. Aqui está o site dele e o objetivo é tentar facilitar com que os pesquisadores leiam ou consigam escrever melhor tudo o que precisa e também e também quem for ler os artigos consiga saber cada uma das coisas que é necessário ter. Então, via de regra, é óbvio que isso não mede qualidade, eu ainda não consigo saber se um artigo é bom ou não, baseado nisso, mas via de regra, se um estudo reporta todas as coisas que estão aqui no Consorte, é bem mais provável que ele vá subir um pouquinho ali na qualidade. mas essa escala, esse checklist, ele é apropriado para aqueles estudos do tipo ensaio clínico, que o pesquisador faz uma intervenção do tipo randomizado, paralelo e dois grupos. Aí pegou, né? Algumas dessas coisas eu vou tentar esclarecer ao longo da minha fala. Mas a minha pergunta de pesquisa, Will, que ela não é um ensaio clínico. eu preciso responder, por exemplo, àquela minha dúvida inicial. Será que pacientes que fumam têm mais câncer? Então, para isso, você precisa de um estudo, você precisa ler um estudo observacional. E uma das melhores escalas para a gente conseguir avaliar e ver se o artigo reporta tudo de um estudo observacional é o Struggle. Existe essa escala, ela tem ali 22 itens que a gente pode ver se o artigo preenche tudo. Existe a escala também para revisões sistemáticas e existe esse site aqui, o Equator, que vocês podem buscar a qualquer hora que ele tem uma lista ali de se eu preciso de uma... se eu estou lendo um ensaio clínico randomizado, se eu estou lendo um estudo observacional e ele te diz qual é a melhor escala que vocês podem usar para ter o artigo numa mão, ler esse artigo, ter esse checklist na outra e comparar o que essa escala tem ou deixa de ter. E aí, em vez de ficar analisando essas escalas, em vez de ficar vendo se tem mais ou risco de viés, falar sobre síntese de evidências, falar sobre qualidade, eu resolvi tentar ser um pouquinho mais simples, espero que eu consiga, e tentar identificar para vocês em cada uma das seções dos artigos o que poderia ter para o artigo começar a ter uma qualidade melhor. Existe esse estudo aí, esse artigo da Revista Brasileira de Enfermagem, que ela indica ali de A a Z todas as características que a gente deveria ter. Para quem está iniciando ainda na leitura de artigos científicos, talvez esse seja muito bom para entender mais ou menos, o que é que precisa ter em cada uma das seções para eu saber se tem ou não tem o que precisa ter no artigo que eu estou lendo. E aí a gente vai agora dividir isso por seção por seção. Boa parte das coisas que eu vou falar aqui vão ser relacionadas a ensaios clínicos, porque fica mais fácil de conseguir entender, acho que fica mais tranquilo de conseguir entender, porque a gente sabe que o pesquisador fazendo intervenção e essa intervenção vai ter algum benefício para os nossos pacientes, isso pode se aplicar para a rotina clínica. Mas algumas outras coisas podem servir para alguns outros desenhos experimentais também. Eu ia trazer algumas outras informações, mas como nos pediram para deixar a aula disponibilizada, deixar ela gravada, boa parte das coisas que eu vou mostrar aqui são das coisas que eu produzi já ao longo da minha trajetória, não para me gabar, não para nada, mas para poder demonstrar com mais tranquilidade. Mas também deixo claro que sim, que algumas horas eu vou fazer alguns apontamentos mostrando o que é, talvez não tão recomendado, não é uma crítica aos autores, obviamente, mas é uma crítica ao que foi feito e como aquilo poderia ser melhor demonstrado. E a primeira coisa que vocês vão se deparar na hora que vocês aprenderem a usar o PubMed, por exemplo, é aquele grande número de títulos disponíveis para vocês lerem. É um dos grandes desafios e talvez seja uma das últimas partes na hora que a gente escreve o artigo que a gente tem que refletir bastante é o título. É ali que a gente tem que ser atrativo, a gente tem que dizer o que aquele artigo se propõe e tem várias formas de a gente apresentar isso. Basicamente, a gente tem três aspectos fundamentais que precisam ser identificados em um título. O primeiro deles, qual é o tipo de estudo? Então, aqui a gente tem esse estudo que está bem apropriado, ele é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Quais são as variáveis que são aferidas ali? Ou seja, ele avalia dor pós-operatória e qual é a amostra? A gente vê, então, que são pessoas que passaram por uma cirurgia de remoção de terceiro molar. E aqui, só lendo esse título, a gente já consegue encaixar ele na pico. Vocês vão ver que vai ter alguns outros exemplos de títulos que a gente não consegue encaixar isso e que nos deixa muito na dúvida. Significa que aquele artigo é ruim? Vocês vão ver quase sempre que eu vou falar isso. Muito provavelmente não. Pode ser que aquele artigo seja bom. Mas se eu não tenho um título informativo, se eu não tenho um título atrativo para as pessoas que estão atrás de saberem de cirurgia de terceiro molar, provavelmente aquele título vai passar e vocês não vão conseguir ler. Esse artigo aqui é um dos que eu vou mostrar basicamente ao longo da aula o que é que precisa ter ou quais são os pontos que ele deve ter. E um deles é que está lá indicado no consorte que eu indiquei para vocês, é identificar o estudo como um ensaio clínico randomizado já no título. E isso a gente faz aqui, o outro estudo fez lá também. E isso facilita as pessoas a identificarem na hora que forem encontrar os nossos estudos. E aí um título muito curto ou um título que seja muito impreciso, ele não traz tantas informações assim para a gente. Por exemplo, esse daí, níveis de ansiedade, depressão e apoio social. Eu não consigo entender muita coisa, qual é a população que está sendo ali avaliada, se tem comparação ou não tem. Mas à medida que a gente vê o título completo, isso já começa a ficar um pouco mais claro. Então o intuito é que no título a gente consiga pelo menos de alguma forma identificar qual é a pico e a partir daí vocês já sabem, já tem um passo a mais para descobrir talvez esse artigo seja bom para eu apresentar ou seja bom para eu usar nos meus artigos para eu referenciar. E aí tem uma infinidade de formas que a gente pode expressar os nossos títulos. Ou é um título do tipo que demonstra o objetivo, que demonstra a pergunta de pesquisa como aqueles anteriores que eu reportei ou um título que já diga mais ou menos qual é o resultado que foi encontrado na pesquisa. Vai ter revisores ali que vão criticar um título ou outro, que vai sugerir um título ou outro. Ontem mesmo na banca de TCC da Chimeli de um colega de vocês, o Bruno fez uma sugestão a Chimeli tinha um título ali que era mais ou menos como se fosse indicando qual é a pico que elas tinham e o Bruno fez uma sugestão de de repente trocar esse título para uma forma de pergunta. E aí eu lembrei que isso também é possível. Que aí nesse estudo aqui por exemplo a gente tentou investigar se as escovas de dentes se a dureza das escovas de dentes ou a ponta dessa escova de dentes estava associada com desfechos adversos dos tecidos moles durante a escovação. Então aqui a gente consegue identificar pico mas essa pico ela está na forma de uma pergunta que também é possível. Na hora que a gente escreve esse título muitas vezes vocês vão ver várias recomendações de dizer para evitar dizer qual é o lugar que o estudo aconteceu que o estudo ocorreu mas aí a gente vai tentar publicar um artigo e aí o que acontece é que a gente diz que é que avaliou ali índice de massa corporal e gengivite em uma população do sul do Brasil. Em geral por que a gente evita fazer isso? O intuito é na hora que a gente publica nas revistas dessas internacionais é que a gente tem um apelo internacional que a gente consiga dizer não só a percentual de gordura está associado com gengivite mas não é só na população brasileira. Então o intuito de remover essa parte aqui isso não é uma crítica é o que a gente fez já que fui eu que fiz mas é tentar dar um aspecto mais internacional para as condições que a gente tem já que percentual de gordura o mundo inteiro pode ter maior ou menor e gengivite o mundo inteiro também pode ter. E aí com isso se o título responde bem a minha pergunta de pesquisa eu já posso dar um passo à frente e investigar o próximo assunto que é o resumo. o resumo ele vai estar dividido basicamente em quatro partes ele vai dizer qual é o objetivo daquele estudo a metodologia a empregada os resultados e a conclusão e isso pode estar muito bem dividido como nesse aqui apresentado por vocês mas ele pode estar todo junto num parágrafo só e a gente precisa ler ele inteiro para saber onde começa o objetivo e onde começa a metodologia por exemplo isso vai depender da revista isso aí não seria nenhum problema mas é ali no resumo que eu vou conseguir ver de fato se o que eu tenho em mente se a pergunta de pesquisa que eu tenho na cabeça se ela é preenchida por aquele estudo e aí vem algumas dicas além do resumo ter que incluir essas quatro coisas tem algumas outras alguns outros periódicos que exigem que a gente inclua também algum tipo de introdução mas isso pode não ser necessário as discussões tentar explicar o porquê que a gente achou isso fazer algum tipo de discussão pelo menos no resumo isso deve ser evitado porque a gente tem um limite de palavras bem pequeno ali pro resumo e também na hora que a gente vai escrever esses resumos a gente tem que achar algumas palavras-chave palavras-chave dessas que vocês vão identificar ali ou no termos DEX que eu já soube que vocês dominam bem que ali é um termo de escritores de palavras que tem na plataforma do BIRDABIRM ou temos palavras-chave cadastradas ali no como termos MESH no POVMED buscar essas palavras aqui é bom pra gente aprender direitinho qual é a melhor palavra-chave qual é o melhor termo pra designar uma doença pra designar uma condição seja lá o que for que a gente estiver buscando e aí uma das dicas que a gente tem na hora de ler o resumo e aí mais uma vez não é uma crítica aos autores nem nada disso é que o resumo ele deve de fato resumir todo o trabalho do começo ao fim a gente não deve entender o resumo como uma introdução pro artigo como ah, eu vou ler esse resumo e eu não vou saber o que as pessoas fizeram eu vou simplesmente fazer uma introdução uma introdução resumida essa não é a ideia do resumo o resumo ele deve resumir o artigo por inteiro e finalizar o resumo dizendo qual é objetivo do estudo talvez não seja a melhor estratégia muito provavelmente pra gente conseguir achar estudos que respondam bem a nossa pergunta de pesquisa a gente vai partir de um resumo que de fato resuma o artigo inteiro não só a introdução existe também guias que vão nos ajudar a escrever e saber o que é que precisa ter nos resumos mais especificamente aqui eu apresento o guia do consorte pra estais clínicos randomizados mas existem guias específicos pra isso também o Equator que eu falei lá no começo um pouco antes vai ajudar vocês a identificarem o próximo passo seria então eu gostei do título acho que pelo resumo responde bem o que eu preciso o próximo passo então seria ler abaixar esse artigo na íntegra pegar ele todo na íntegra e começar pela introdução então eu diria que não se eu preciso se eu estou na dúvida da clínica se eu vou ou não fazer determinada terapia ou se eu estou na dúvida se aquele artigo é bom ou não pra ser apresentado nos encontros da liga de vocês por exemplo eu vou pular toda a introdução vou esquecer um pouco a discussão e eu vou pular direto pra ler metodologia e resultados lendo essas duas sessões fica mais fácil de conseguir saber se aquele estudo responde a pergunta de pesquisa iniciais de vocês mas por uma ordem cronológica do jeito que os artigos são apresentados a gente vai falar um pouquinho do que seria a introdução é nessa introdução que a gente vai apresentar de forma clara breve qual é todo o fundamento que justifica a execução daquele estudo ali a gente apresenta o que se sabe sobre o tema o que justifica a condução de um novo estudo e muitas vezes o objetivo do estudo ele contém ele é contido ali na própria introdução a hipótese também o que os autores tem de hipótese pra determinada condição é ali que a gente também vai fazer um contraponto que a gente pode dizer a literatura já sabe disso mas isso também existe e fazendo algumas contraposições e em geral idealmente vocês na hora que precisarem escrever ou na hora que estiverem lendo algumas coisas vão evitar ou não seria ideal ler algumas opiniões pessoais de alguns autores como escrever aqui isso não é tão incomum de dizer na nossa opinião tal coisa é importante preferimos reportar esses resultados aqui a ideia é deixar o texto mais impessoal e sem demonstrar que ali existe um caráter de opinião dos autores e aí basicamente quando vocês forem ler essa introdução depois de ler metodologia e resultado volta pra introdução essa introdução deve responder quatro perguntas qual foi o problema que os autores tentaram investigar será que isso fica claro ou a segunda questão é é necessário realizar essa pesquisa será que com tudo que a literatura já sabe esse estudo ainda continua sendo válido de ser feito de ser executado a terceira pergunta é quais são as principais perguntas que podem ser respondidas ou que precisam ainda ser respondidas qual é a lacuna que a literatura ainda tem sobre aquele assunto sobre aquela pergunta de pesquisa que vocês fizeram no começo e a última é quais são as hipóteses apresentadas algumas vezes isso não está tão claro mas os autores podem deixar implícito ali o que eles imaginam que vai acontecer qual é a associação que pode ocorrer se uma terapia vai ser melhor do que a outra e assim por diante e aí por fim a introdução quase sempre finaliza com os objetivos que nesse estudo mais especificamente que é o que eu vou destrinchar ele um pouquinho maior a gente tem o seguinte fato de introdução primeiro as pessoas usam pouco fio dental das pessoas que usam elas usam muito mal mas a gente tem um bochecho que é efetivo e esse bochecho se chama clorexidina então a ideia interessante para tentar melhorar o uso do fio dental seria juntar o bochecho ao fio dental será que se a gente fizer essas duas coisas isso é bom? então a gente apresenta todas essas características ali no início e aí o objetivo é esse investigar qual é o efeito de redução de biofilme e de redução de gengivite desse fio dental que junta as duas coisas não fio dental mas a clorexidina e aqui a gente também apresenta a hipótese de que esse fio dental pode vir a melhorar esses desfechos que é placa e gengivite depois disso que vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer reforço bem esquece a introdução no começo deixa a introdução para ler ela depois a primeira coisa que vocês vão ler é metodologia por quê? a gente tem que ter a mente bem descansada e vocês vão ver que aqui é onde eu vou falar mais coisas onde a gente vai ter mais coisas e na hora que a gente está lendo um ensaio clínico o consorte mostra que ali tem uma série de coisas que a gente precisa escrever ou que vocês precisam se atentar se estão se está sendo reportada lá ou não de uma forma geral a metodologia vai ter tem que conter informações suficientes para que em qualquer lugar do mundo qualquer outro pesquisador consiga reproduzir do começo ao fim a pesquisa que eu fiz aqui no Brasil por exemplo tudo aquilo que está escrito a gente consegue reproduzir tudo aquilo que eu omiti ou que eu esqueci de escrever ou que de alguma forma eu achei que estava bem claro mas na verdade não está não pode não ser encarado pelas outras pessoas como não feito então sei que às vezes as revistas impõem um limite diz que a gente tem um limite x de palavras mas sempre que possível a gente vai descrever absolutamente todo o passo a passo tudo o que a gente precisa na metodologia para que outras pessoas leiam e consigam reconstruir tudo o que a gente fez e o primeiro passo é dizer se a gente envolveu humanos se a gente envolveu precisou fazer algum tipo de abordagem em humanos se essas pessoas consentiram se elas permitiram a participação delas e se o projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética isso tem que estar escrito de nada adianta dizer que isso é um princípio básico de pesquisa e não reportar isso essas duas informações tem que estar lá bem claramente reportadas no artigo não é incomum a gente ler alguns artigos é por isso que eu disse que no começo eu tinha algumas informações de outros artigos preferi retirar por conta do sigilo de alguns artigos que a gente recebe para revisar de outros artigos de outras pessoas que a gente é convidado para apreciar para criticar e não é incomum os autores simplesmente deixarem isso de lado e não deixarem bem claro nem que seja essa informação aqui bem que em duas três linhas a gente consegue responder que esse projeto foi aprovado pelo comitê de ética tal o número é esse e todos os voluntários assinaram um termo de consentimento então isso tem que estar claro e se não estiver e for um estudo em humanos comece a desconfiar e aí talvez a qualidade se aquele estudo é bom a gente começa a desconfiar o próximo passo é na metodologia ver qual é o período que aquele estudo foi realizado qual é o local de realização um dos pontos e aqui eu vi que tem alguns alunos meus um dos pontos cruciais que ajuda nos ajuda a entender isso daqui é que estudos que estão a gente está conduzindo agora lá em Pelotas um estudo em Pelotas com um estudo com sobre os aspectos de estresse e ansiedade nos alunos de graduação e pós-graduação fica até o convite para quem não respondeu a pergunta entrar em contato com a gente depois para responder mas só os alunos de Pelotas então é para avaliar estresse sintomas depressivos e ansiedade essas coisas e a gente está conduzindo esse estudo agora no meio de uma pandemia no meio onde várias pessoas estão em isolamento social então se eu não deixar bem claro na hora lá na frente na hora que a gente estiver escrevendo os artigos que esse estudo foi conduzido ali de maio espero que até o mês que vem a gente consiga então de maio a julho de 2020 a gente não vai estar informando direito para quem estiver lendo os nossos artigos que esse estudo foi conduzido no meio de uma pandemia e isso muda bastante coisa é óbvio que isso chama mais atenção mas isso é importante em todos os artigos que a gente reporte qual foi o período de quando foi que esse estudo começou quando que ele terminou e também qual é o local de realização da pesquisa para situar bem as pessoas de onde aquele ocorreu qual é o tipo de pessoas que esse estudo envolveu e tem outros pontos básicos talvez eu não consiga se apropriar de todos aqui mas tem alguns pontos básicos que são importantes de serem reportados o primeiro deles é o tipo de estudo e aí a gente tenta encaixar em algum local dessa pirâmide e aqui o estudo meu modelo modelo só para apresentação vocês vão ver que tem várias críticas ao longo desse estudo também que a gente tenta 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 mas a gente publica algumas coisas que são boas mas a gente sempre publica algo que pode ser melhorado também mas aqui a gente deixa claro que esse é um ensaio clínico randomizado então teve um tipo de intervenção mas aqui eu dou mais uma atenção para vocês muitas vezes os autores na hora de escrever dizem ah esse é um ensaio clínico randomizado ou esse é um estudo do tipo caso controle mas quando a gente vai ler ele diz que é um ensaio clínico randomizado mas não fez nenhuma intervenção ele diz que é um tipo de caso controle mas não tem controle então sim confie no que está escrito obviamente mas tentem ser criticamente e conhecer todos esses desenhos experimentais aqui dessa pirâmide para saber se de fato se o autor escreveu um ensaio clínico se aquilo é um ensaio clínico de fato se o autor escreveu caso controle se aquilo é um caso controle verdadeiro o próximo passo é a população alvo porque de diversas formas se eu quero ali saber se o frio dental impregnado com clorexid não funciona eu não vou conseguir pegar todo mundo que usa frio dental a cidade inteira lá de Fortaleza que é onde esse estudo foi conduzido eu não vou conseguir pegar todo mundo o que eu tenho que fazer é juntar pegar uma população escolher a minha população alvo e dessa população alvo que ainda é bastante grande escolher algumas pessoas dessa população alvo e trabalhar e fazer a intervenção em cima delas e a gente a ideia é a partir dessa amostra que é dentro da população inteira eu vou filtrar algumas pessoas e aí eu tenho uma amostra e os resultados que eu tenho para esse pequeno grupo de pessoas eu vou tentar pelo menos fazer com que ele valha para toda a população para generalizar para o restante da população tem diversas formas de a gente fazer isso mas aqui eu apresento duas uma é a amostra de conveniência que é de acordo com os critérios que o pesquisador escolheu quem for mais fácil ou as pessoas que estão ali mais próximas eu escolho eu envolvo essas pessoas no meu estudo ou eu faço essa amostragem por uma amostra probabilística onde eu por meio de um sorteio existe um um jeito bem certinho da gente fazer isso mas por meio de um sorteio eu chego nas pessoas que eu preciso e isso tem que estar bem claramente expresso no artigo nesse daqui que eu estou constantemente voltando do fio dental a gente deixa claro que é uma amostra de conveniência ali na última linha por exemplo vocês estão vendo que é um deixa eu pintar aqui que é uma amostra de conveniência outro ponto que os estudos tem que deixar muito bem claro é qual é o critério de inclusão e de exclusão das pessoas o critério de inclusão é as pessoas que vão conseguir se beneficiar daquela intervenção ou que vão conseguir se beneficiar do estudo que eu vou conduzir e aqui a gente tem que tentar ou vocês na hora que estiverem lendo esse artigo vocês tem que identificarem que os autores foram bem específicos nessa hora que ali eles vão dizer quais são as características demográficas onde que essas pessoas estavam se há estudos como por exemplo que eu estou lembrando agora com idosos se esses idosos viviam numa residência ou se eles estavam naquelas instituições de longa permanência para idosos e quais eram as características que essas pessoas tinham ali no começo se envolveu mulheres grávidas se não envolveu então tem uma série de características que a gente tem que ser bem específico na hora de ler ou de identificar esses critérios de inclusão e aqui a gente deixa bem claro que a gente precisava de pessoas destras existe um motivo para serem pessoas destras nesse estudo do Fidental que tinham uma boa saúde sistêmica que precisavam usar Fidental então que tinham espaços interproximais sem diastema e por aí vai então tem que estar isso tem que estar bem descrito estando bem descrito você já começa a confiar mais que esse estudo tem uma boa qualidade pelo menos mas tem também os critérios de exclusão são aquelas pessoas que eu não vou querer e quais são elas primeiro são aquelas pessoas que eu vou envolver nos estudos de acompanhamento que eu sei que elas vão ter uma grande probabilidade de se perderem por exemplo aquela pessoa que chega na primeira consulta para um ensaio clínico ou alguma coisa assim e já diz semana que vem eu vou mudar para outro estado eu vou de Pelotas para Petrópolis então essa pessoa é bem provável que no mês que vem ela não esteja aqui que eu vá perder ela talvez seja melhor não envolver essa pessoa nesse estudo outro ponto é que são pessoas com incapacidade de fornecer dados confiáveis seja por alguma condição sistêmica ou se eu preciso de algum retorno desse paciente que eu não consiga ter de alguma forma ou são pessoas que tem um risco muito alto de ter efeitos colaterais por isso que vocês vão ver em muitos estudos na periodontia eu posso dizer que vários deles a gente exclui gestantes ou nos estudos de administração de fármaco as gestantes são excluídas porque existe todo o alto teor de ter um alto risco tanto para a gestante em si quanto para o feto durante esse período se eu estou administrando alguma coisa nova alguma terapia inovadora muitas vezes para o estudo ser executado na gestante ele tem que ser focado nessa pessoa então aí a gente dá um passo para trás e o critério de inclusão para esse estudo específico seria mulheres gestantes e aí tem outros critérios mas se eu sei que a gente tem um alto risco dessas pessoas sofrerem alguma coisa ou a terapia que eu vou fazer já não beneficia essas pessoas tem que serem excluídas isso tem que estar reportado nos artigos que vocês forem ler o próximo é o tamanho da amostra aqui vale uma aula só para explicar o que é tamanho de amostra como é que a gente chega nele o número de pessoas que a gente tem que envolver porque em geral as séries de casos os relatos de casos vocês lembram que estão lá embaixo na pirâmide de evidência em geral a gente vai envolver um bom número de pessoas um número considerável de pessoas nos nossos estudos porque quanto menos pessoas mais difícil é conseguir achar significância estatística que há de fato uma diferença entre os grupos quanto mais pessoas eu tenho um problema ético eu estou envolvendo gente demais sem necessidade bem simploriamente e aí existe todo um jeito que a gente calcula isso como é que a gente chega nessas condições e isso sempre parte da pergunta de pesquisa e principalmente do desfecho primário qual é o principal ponto que a gente quer investigar muitas vezes e aí entra um dos exemplos que eu daria é que o autor vai dizer não fizemos cálculo amostral para esse ensaio clínico porque não existe nenhum outro estudo na área que investigue tal terapia ou tal intervenção mas é possível sim ainda assim fazer cálculo amostral ser um dos primeiros estudos daquela área o ideal é que esses estudos realizem um estudo piloto eles comecem a ler bem com um número pequeno de pessoas e a partir do estudo piloto a gente consegue ver o tamanho de amostra então assim apesar de vocês ainda não entenderem bem o que é cálculo amostral como é que a gente chega até ali e muitas vezes algumas coisas podem passar na hora da leitura de vocês mas o ideal é que vocês vejam que pelo menos o estudo reporta alguma coisa disso que ele tem ali que ele demonstra mais claramente quantas pessoas previamente eles calcularam que precisavam envolver não simplesmente foram envolvendo foram chamando as pessoas até a hora que ele decidiu ah não deu tá bom tem gente demais não é assim que a gente tem que conduzir as pesquisas a outra são os instrumentos de pesquisa vocês vão ver que vão ter perguntas com questionário estudos que envolvem questionários estudos que envolvam exames clínicos e o ideal é que a gente tenha esses instrumentos seja que o instrumento que a gente vai usar na pesquisa se for um questionário ele tem que ser validado ele tem que ter uma tradução bem apropriada ele tem que ser adaptado para as condições locais então tem que na hora que vocês forem ler tem que ser se for um questionário tem que estar escrito ali este é um questionário validado de acordo com tal autor ou mais ainda que é o que normalmente a gente vocês vão ler quando forem procurar em seus clínicos o dentista vai lá e faz um exame nas pessoas esse exame ele tem que vir de um índice já estabelecido de algo que as pessoas já saibam já conheçam como por exemplo aqui os índices para a osteonecrose o próximo ponto é a calibração se eu vou examinar um paciente hoje eu tenho que ter certeza que a mesma coisa que eu vi hoje eu vou ver nessa pessoa amanhã e eu posso ver se eu tiver a mesma condição nessa pessoa mês que vem então para isso eu preciso receber um treinamento prévio e me certificar de que o que eu vejo hoje eu posso ver amanhã e posso ver depois de amanhã existe um cálculo também que a gente faz para ver se o que eu vejo hoje eu consigo ver amanhã também mas também existe a possibilidade de haver uma calibração entre mim entre eu e outra pessoa também e para isso a gente precisa ser treinado e os autores têm que reportar isso na escrita do artigo também se ele fez o cálculo qual é uma das opções é esse capo aqui como é descrever qual foi o método que ele usou para fazer esse treinamento das pessoas como é que ele fez a calibração isso tem que estar reportado também o próximo ponto e esse aqui eu chamo a atenção para os ensaios clínicos randomizados é o processo de randomização de nada adiante esse talvez seja um dos pontos mais comuns escrevê-lo aí no meu título no meu título ah esse é um ensaio clínico randomizado e eu não dizer como é que foi esse processo de randomização se eu peguei as pessoas pela ordem que chegou ah se eu peguei mulher vai para um lado homem vem para o outro então mulher recebe uma terapia homem recebe uma terapia eu tenho que descrever qual é o processo de randomização isso tem que estar bem claro na escrita do artigo também porque o processo de randomização ele vai garantir que aquela pessoa que entra no meu ensaio clínico partindo do press post que é um ensaio clínico elas vão ser comparáveis ao longo de todo o processo que aí no começo eu sei que as pessoas existem várias coisas que eu preciso investigar então eu vou randomizar essas pessoas eu vou jogar elas para um ou dois grupos e eu vou dizer tá aqui eu tenho a mesma quantidade de homens ou aqui eu tenho a mesma chance de ter quantidade de homens e mesma chance de ter uma quantidade de mulheres e isso vai ter que estar também bem expresso ali no no corpo do texto e essa é uma das chances também que a gente tem de conseguir ter uma boa distribuição das nossas amostras nesse estudo a gente investigou dois tipos de bochechos na verdade dois tipos de bochechos com cloreto de cetilperidino e mais um bochecho negativo e essas pessoas foram randomizadas para esses três grupos pelo processo de randomização fica existe uma chance maior da quantidade de biofilme dessas pessoas serem melhor distribuídas ou serem o mais parecido possível além do início porque o processo de randomização tenta fazer com que isso aconteça o próximo é o cegamento por mais que eu tente ser ético nas minhas pesquisas se eu sei que o paciente está usando o bochecho teste e eu gosto daquele bochecho teste é provável que eu avalie esse paciente de forma diferente então é muito importante que o pesquisador seja cego e se possível a pessoa que estiver consumindo o bochecho por exemplo ela também seja cega e para isso a gente tem que também deixar isso bem claro de quem foi o que examinou aqui está a inicial do examinador desse estudo e se ele estava cego durante o período experimental um dos últimos pontos da metodologia é a comparabilidade eu tenho que ter um grupo de comparação nem que seja para aquela terapia que eu já sei que funciona para aquela terapia que eu sei que é efetiva que é um grupo controle positivo ou para ausência de intervenção se isso for possível se a ética permitir que a gente faça para a gente ter ali um controle negativo também existe também a possibilidade pensando que a gente não tem só ensaios clínicos de comparar também aquela condição entre homens e mulheres entre as pessoas que são ou não são doentes então não é tão incomum assim da gente ver artigos que tem um grupo só que é todo mundo recebe a terapia e aí o autor diz que essa terapia é maravilhosa ela é muito boa idealmente a gente deveria ter um grupo para conseguir comparar a terapia ou a terapia teste a terapia que eu estou fazendo com alguma outra coisa e o próximo ponto se chama validade externa e a validade interna que é um dos pontos cruciais talvez seja um pouquinho mais complexo da gente entender a interna mas a externa é eu peguei aquela amostra e eu quero que aqueles dados que eu achei nessa amostra valham para as outras pessoas eu tenho a capacidade de generalizar esses meus dados e que o que eu fiz nessas pessoas do meu estudo também aconteça com os outros o meu estudo tem uma grande validade externa e a validade interna é quando essas conclusões são aplicadas para a própria população do estudo se eu fiz o estudo lá em 2014 com aquelas pessoas se eu for repetir esse estudo hoje com as mesmas pessoas eu vou achar um resultado parecido então o ideal é que os meus estudos tenham esses dois tipos de validades se possível maiores mas a gente vê que nesse estudo especificamente embora eu tenha usado ele como exemplo vocês vão ver que eu envolvi estudantes de odontologia para testar um fio dental e aqui a gente tem uma validade externa muito pequena por exemplo é bem mais provável que todos vocês tenham uma boa higiene bucal que vocês consigam usar fio dental eu acho que a maioria de vocês deve usar fio dental são motivados para usar não acham que é difícil quando a gente compara com as pessoas lá de fora então a validade externa desse estudo ela é muito baixa isso a gente deve considerar vocês devem entender na hora de ler um artigo seguindo para os resultados agora aqui a gente tem uma menor quantidade de coisas que tem que ser visto mas é um dos pontos muito importantes também dentro dos resultados a gente tem que apresentar ele de uma sequência lógica eu tenho que começar apresentando esses resultados de quantas pessoas eu envolvi quantas pessoas eu conversei para tentar chamar para o meu estudo quantas pessoas não quiseram participar quantas pessoas foram excluídas e mostrar todo esse processo e isso eu consigo demonstrar por meio dessa taxa de resposta ou por meio de uma figura que vai abrir um pouquinho na frente se eu tenho um ensaio clínico eu tenho que mostrar quais são as condições que as pessoas tem lá no começo porque se eu quero por exemplo nesse estudo se eu quero ver o efeito de alguns bochechos nas pessoas eu tenho que ver qual é a condição de biofilme que essas pessoas tinham lá no início será que essas pessoas tinham ou não tinham gengivite lá no início e aí essas as tabelas ou apresentar as condições que as pessoas tinham lá na condição inicial lá na primeira consulta é muito importante e aí vem algum dos pontos que talvez ler tabela nessa fase que vocês estejam não seja uma das coisas mais fáceis mas devagarinho a gente vai tentando ler e tentando entender o que as tabelas podem nos trazer para decidir se um artigo é bom e se ele consegue apresentar todas essas coisas aqui a gente tem que ter coragem de ler bem uma tabela de entender o que essa tabela está nos dizendo e ler figuras também porque uma das recomendações é que a gente o que a gente coloca na tabela a gente não coloque no texto da seção dos resultados para não ficar uma sobreposição não ficar repetitivo então muitas vezes para que a gente consiga entender o que os autores fizeram quais foram os resultados que eles acharam a gente tem que criar uma coragem maior e buscar ler e interpretar as tabelas e aí uma das formas que a gente tem de demonstrar todo o fluxo de pacientes é por meio dessa figura 1 aqui desse estudo que eu demonstro quantas pessoas eu conversei aí quantas foram excluídas quantas eu incluí e quantas eu randomizei e quantas foram divididas em cada um dos grupos que a gente tinha nesse estudo como eu disse a simples leitura de que um tal grupo o frio dental funciona ele é estatisticamente significativo para biofilme ele reduz biofilme de uma forma significativa só isso não basta eu tenho que expressar quais foram os resultados eu tenho que demonstrar claramente quais foram esses resultados quase que obrigatoriamente eu tenho que dizer qual é o p-valor qual é o valor matemático que a gente encontra se isso é o acaso ou não é para demonstrar para as pessoas que sim de fato isso é relevante não sou eu só que estou dizendo existe um cálculo matemático que demonstra isso e tem também alguma conversa mais aprofundada que talvez a gente valha para um outro momento que é não basta só também dizer o p-valor eu tenho que dizer se esse resultado ele é ele tem uma relevância clínica ele de fato importa para os meus pacientes e aí quando vocês estiverem lendo os resultados além de observar essas coisas se tem as características basais se ele diz a taxa de resposta tudo que eu já falei anteriormente vocês vão tentar se basear em quatro pilares nos resultados será que eu consigo confiar nesses resultados com tudo que a gente tem lá na metodologia será que foi aplicado de uma maneira correta será que eu consigo ter segurança que esses achados são bons outra os achados que o autor tem eu consigo aplicar na minha rotina clínica de nada adianta a gente ver um produto maravilhoso que é aplicado nos Estados Unidos se esse produto não é vendido aqui ou se esse produto por exemplo na periodontia a gente tem uma membrana que ela é uma membrana que ela é oriunda de porcos então de nada adianta eu conseguir ter essa membrana de porco se ela for maravilhosa se eu não consigo utilizar elas nas pessoas que não acreditam ou que não se sentem confortáveis em terem uma membrana de porco por mais que tem outras todas as características mas que tenham que se sintam confortáveis em ter uma membrana de porco na sua boca então as preferências do paciente tem que ser considerada nesse quesito se eu tenho o manejo do recurso se é isso o produto que está sendo testado lá nesse artigo se ele se aplica aqui e várias outras condições no manejo do recurso e se os prejuízos que essa terapia está sendo feito ou dessa condição se ele consegue ser superado pelos benefícios que a terapia traz então se eu consigo responder bem essas perguntas eu consigo saber se esse artigo me ajuda a responder a pergunta de pesquisa ou se eu consigo aplicar ele lá na nossa rotina clínica quase que por fim a gente tem a discussão é ali que a gente vai apresentar contrastar os nossos resultados com o que a literatura já sabe tentar demonstrar as melhores interpretações para isso e também apresentar as limitações que a gente tem o estudo que a gente tem além a gente vai dizer se os achados são importantes onde que a gente consegue aplicar como confrontar o que já existe a gente também pode sugerir pesquisas futuras e mostrar também o que o nosso estudo tem de bom e quais as limitações que ele tem não é por ser da minha área mas esse periódico aqui ele tem lá nas regras dos autores ele tem uma boa descrição de como é que funciona uma boa discussão quando vocês estiverem escrevendo lá os TCCs de vocês vocês vão ver que a discussão é onde a gente mais estuda para conseguir escrever e onde a gente mais tem que estar bem apropriado do que a gente está estudando então deixo como dica aqui para quem quiser escrever o foco da aula é ler mas quem quiser escrever sobre discussão nesse periódico aqui a gente tem um bom norte do que precisa ter uma discussão por inteiro e aí eu apresento o estudo do Fino e tal que eu venho falando tanto dele aqui e aí eu falo todas as vantagens do porquê que esse estudo é bom porque ele é maravilhoso mas eu não em momento nenhum a gente todos os autores colocamos quais são as limitações não está em canto nenhum busquei hoje tinha quase certeza que estava mas não encontrei mas uma das limitações é ter envolvido só estudante de odontologia quando eu quero que na verdade eu quero que esse fio dental ele possa vir a ser usado por mais pessoas então se eu tenho estudante de odontologia que sabe usar fio dental teoria sabe usar mais fio dental pode ser que esse fio dental só funcione nos estudantes na população em geral isso não acontece mas isso eu não deixei claro na discussão e tem que estar na discussão dos artigos que vocês forem ler por fim por fim a gente vai ter a conclusão e a gente só vai concluir aquilo que a gente objetivou e aquilo que a gente foi atrás de investigar também não é incomum vocês pegarem um artigo para ler e a conclusão do artigo vai ter ali cinco parágrafos seis parágrafos ou até mais o intuito não é repetir o que já disse os resultados mas é tentar dizer baseado no que eu tinha de pergunta de pesquisa que os pesquisadores tinham de pergunta baseado no que eles fizeram e no que eles encontraram o que é que eu posso concluir tem que ser bem reto direto e breve e é isso é um parágrafo poucas linhas a gente consegue concluir e não tem que ficar divagando ou indo atrás de mais coisas isso a gente deixa lá para a discussão é óbvio que a gente tem as referências bibliográficas também de citar tudo que a gente tem ali pelo meio e aí tem algumas dicas é óbvio que isso é só dica tem esse preferencialmente aqui bem forte de que isso deve ser atual mas nem sempre a gente tem referências atuais para buscar o que a gente precisa se a gente conseguiu ter essas referências de revistas importantes é melhor mas obviamente isso não é obrigatório e aqui falei bastante quero ouvir pelo menos para quem está disposto ainda ouvir vocês mas o que a gente tem é tem muita coisa que a gente tem que notar que a gente tem que se perceber na hora de decidir se um artigo é bom ou não no título da minha aula eu tenho será que um artigo é bom e vocês veem que em momento nenhum eu estou conseguindo dizer se um artigo é de fato bom ou não não tem receita de bolo para decidir isso é muita leitura é se baseando ali no que outras pessoas já fizeram que outras pessoas já escreveram é lendo cada vez mais conseguindo entender um pouco de pesquisa mas é óbvio que pegar esses checklists que eu apresentei do tipo consorte o prisma vai nos ajudar pelo menos a saber se as pessoas reportaram tudo que tinha que reportar mas infelizmente não tem receita de bolo para dizer ah esse artigo é muito bom eu posso confiar nele 100% ou esse artigo é muito ruim não vou confiar nada é um processo que a gente vai construindo e talvez a gente não tenha o artigo perfeito e a gente talvez nunca vai ter isso em nenhuma das áreas que a gente possa vir a investigar aqui vale o print para quem está começando para quem está começando a tentar se apropriar desses estudos ali no começo eu apresentei os estudos os 10 artigos da JADA que já vale para quem está um pouquinho mais adiantado mas para quem está começando a tentar ler um pouco mais de evidência tentar ler um pouquinho mais de artigo fica a ideia desses três aqui mas para quem já se sente mais confortável quem se sente mais um pouco um pouco mais avançado nesse sentido os 10 artigos dessa edição da JADA são muito legais e aí eu agradeço a boa vontade de quem ficou aqui um hora e pouco me ouvindo quero dizer que é sempre um prazer estar com vocês e estou à disposição para dúvidas questionamentos Obrigada Wilker foi super bom vou chamar Vinícius novamente para mediar aqui nossa conversa já temos pergunta aí no chat né Vinícius fica à vontade isso 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 temos sim bom professor é a pergunta do Conrado Goulart o quanto esse conjunto de fatores influencia numa publicação em revistas nas quales maiores o quales é uma estratégia brasileira que ele tenta mais ou menos ranquear as revistas melhores então quanto mais alto o quales em teoria melhor a qualidade mas nem sempre isso é verdade eu diria que impacta bastante é óbvio que viu Conrado na hora que a gente estiver lendo estudos nas melhores revistas nas revistas A1 a gente vai conseguir quanto mais crítico a gente for a gente vai ver que mesmo nessas revistas mais importantes um fator de impacto bem alto vocês vão ver que várias delas não reportam podem não reportar alguns desses aspectos que são fundamentais mas quanto mais a gente reporta quanto mais claro a gente deixa todas essas coisas mais chance a gente tem que ter que um dos principais motivos de rejeição dos artigos é ele não preencher ou ele não reportar esses critérios fundamentais então eu diria que se não tem se a gente não tem esses critérios a chance de a gente conseguir publicar ou de vocês lerem esse artigo na revista boa é muito difícil bom bacana legal bom professor é mais ou menos isso que o pessoal colocou aqui no chat poxa é sem palavras para agradecer é ah o Gerson também mandou uma aqui agora vamos ler aqui rapidinho para aprender a ler artigo tem que necessariamente fazer a pós-graduação não eu diria talvez algumas pessoas digam que sim mas eu no meu entendimento não eu acho que fazer pós-graduação é muito mais do como a pessoa se entende é quais são os objetivos que ela tem para a vida é óbvio que fazer mestrado, doutorado especialização seja lá residência vai nos ajudar a crescer cada vez mais numa área mais específica mas se apropriar de evidência científica eu eu ousaria dizer que tendo condições tem que ir atrás e não vejo que tenha uma obrigatoriedade de fazer seja mestrado doutorado ou qualquer outra coisa para conseguir ler isso tem cursos que a gente consegue fazer por aí tem esses artigos que um vai criticando o outro e a gente consegue aprender muito lendo outros pesquisadores que vão criticar a evidência já publicada mas eu não diria que seria uma obrigação nos ajuda a crescer muito e conseguir entender muitas dessas coisas que eu tentei resumir um hora e pouco que são mais complexas nos ajuda a melhorar muito a ler isso mas eu não diria que isso que é uma obrigação certo certo respondido muito obrigado Gerson também está agradecendo obrigado pela pergunta também obrigado